E ontem nós erramos o placar do Goiás também, né? Também erramos o placar do Goiás, porque o Goiás ficou como um derrotado lá em Mirassol. Mirassol continua invicto dentro de casa depois dessa partida. E o curioso é que o Goiás teve dois jogadores a mais durante boa parte do jogo inteiro, mas não conseguiu agredir o Mirassol. Agredir que eu falo no sentido futebolístico, né? Vamos ver como foi. Os donos da casa tomaram a iniciativa. Gabriel deu chapéu em Anselto e com toque de cabeça obrigou Tadeu a fazer a defesa. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Goiás ficou com um jogador a mais. Fernandinho recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Mesmo com a expulsão, foi o Mirassol que levou perigo. Gabriel bateu de primeira e a bola tirou tinta da trave. O Mirassol chegou a marcar com João Vitor, mas o árbitro anulou o gol após o VAR apontar impedimento. Na segunda etapa, o Goiás chegou primeiro. E Anselto arriscou um foguete de fora da área. A bola levou perigo. Bola na área, João Vitor escorou. Dela Torre mandou para a rede, mas o Bandeira assinalou o impedimento. Após o gol anulado, Dela Torre xingou o assistente e foi expulso. Só que o gol não estava impedido. Após a checagem do VAR, foi validado. Mirassol na frente. Com dois jogadores a mais e a desvantagem no placar, o Goiás foi para cima, mas se limitou aos cruzamentos que não levaram perigo. Terminou assim. Mirassol 1, Goiás 0. E com essa vitória do Mirassol, quem saiu do G4 foi o Santos. Agora o Santos está em quinto, o Goiás está em segundo lugar, apenas com dois pontos de vantagem para o Santos, que é o primeiro time fora da zona de classificação, fora do G4. Então quer dizer que o campeonato está muito aberto, Jorge Odevar. Muito aberto. Agora o Goiás não aproveitou, hein? Dois jogadores a mais e não resolveu a parada. É assustador como o Goiás vem jogando mal fora de casa. Foi assim contra o Havaí, agora contra o Mirassol. Parece um Goiás, assim, irreconhecível. A gente está acostumado a ver o time aqui dentro de casa, assim como foi naquela última rodada, se impondo, indo para cima do esporte, jogando muito bem. Mas fora de casa não consegue imprimir esse ritmo. É um trabalho aí para o técnico Márcio Zanardi resolver nos próximos dias. Ô Matheus, só que esses resultados aí quebraram a nossa casa de apostas, minha, sua e do Paulo Juan. Porque ontem a gente falou no resultado, ninguém acertou, ninguém ganha pão de queijo, né? Exatamente. Todo mundo fica com fome hoje, Jorge Odevar, porque eu apostei que seria um empate. Vocês apostaram na vitória do Goiás, no Atlético. Eu também achei que o Atlético ia vencer por um gol de diferença. Todos perdemos hoje, mas teremos a chance renovada no final de semana, porque tem mais jogo. Aí tem três jogos para a gente apostar, Atlético-Goiás e Vila Nova. Tá certo. Mais alguma coisa? Por hoje é isso.